Olá, bom dia! O nosso boletim diário AgroBand desta segunda-feira está começando com as informações do agronegócio. Bom dia, Kleber! Bom dia, Amaro! Bom dia para você de casa, exatamente. Durante essa semana ocorreu aqui em Maringá esse tratoraço que reuniu aproximadamente, então, na verdade, exatamente 168 tratores. A quantidade de tratores que circularam pela cidade é histórica, é uma das maiores que já ocorreu. Então, o pessoal realizou esse manifesto, saiu do Guerra, saiu ali de Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Angulo, então, de várias cidades da região, Sarandi, e o pessoal se reuniu em frente ao TG. Eles vieram, então, de várias partes. Aqui de Maringá é o pessoal do Pinguim, do Guayapó, da Venda 200, da Placa Ilha, e principalmente ali do Guerra. Eles seguiram ali pelas ruas da cidade. Os manifestantes foram recepcionados por outras pessoas que realizam uma vigília interrupta ali em frente ao tiro de guerra de Maringá e foram recebidos com aplausos e palavras de apoio. A Avenida Mandacaru ficou tomada, então, por pessoas com bandeiras do Brasil e camisetas verde e amarelo. Nenhum incidente foi registrado ali no local. E olha só, então, essa manifestação muito importante. Segundo os produtores, é um movimento em prol da democracia e contra o resultado das eleições. Então, os agricultores, eles nada se identificam com esse governo que assumiu, que é o governo do PT. E a previsão do tempo, como é que fica, Amaro? Boletim Agrobande fica por aqui. Novo encontro amanhã. Até lá, Kleber. Obrigado. Até amanhã. O Boletim Agrobande fica por aqui. O Boletim Agrobande. O Boletim Agrobande não é uma noite. Até aqui.